Em Rolim de Moura, na tarde desta quarta-feira, dia 17, mais um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Yamaha e um veículo Corolla. O fato aconteceu no bairro Cidade Alta. De acordo com as informações, os veículos seguiam no mesmo sentido pela Avenida 25 de Agosto. A colisão aconteceu quando o motorista do carro foi realizar supostamente uma manobra à esquerda para efetuar o retorno. O motociclista, com o impacto, acabou caindo e se ferindo. O corpo de bombeiros foi acionado e compareceu ao local, prestou os atendimentos de primeiros socorros e, em seguida, encaminhou para o hospital municipal. Segundo os bombeiros, o motociclista sofreu um ferimento em sua perna direita e uma suposta luxação no pulso esquerdo e algumas escoriações pelo corpo. O motorista do carro aguardou no local a chegada da polícia militar para os trabalhos de praxe.